Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro Geek Love, da Caitlin Dunn. E eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que se você tiver interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Aqui nós vamos conhecer a família Binevski, que é uma família de itinerantes que são donos de um circo. E eles viajam por várias cidades dos Estados Unidos para fazer os seus shows. Só que tem um diferencial nesses shows, chega a ser uma coisa bem bizarra. Porque alguns anos atrás, eles estavam perdendo muito dinheiro, o show deles não estava fazendo muitos sucessos. Então, os Binevskis resolveram fazer algo diferente para que eles conseguissem fazer o show deles alavancar novamente. Então, o Uau e a Crystal resolveram fazer as suas próprias aberrações, digamos assim. Enquanto a Crystal estava grávida, ela tomava substâncias tóxicas e pegava diversas radiações. Porque assim, quando ela fosse parir o seu filho, essa criança nasceria com alguma coisa diferente. E aí, ela teve cinco filhos. Nós vamos ter a Oli, que é uma anã corcunda careca. E, por sinal, é a personagem que narra essa história. Nós vamos ter as gêmeas cianesas, que é a Eli e a Ipi. Nós temos o Arturo, que no lugar das suas mãos e pés, nós vamos ter as nadadeiras. E temos, por último, o Tiki, que até então era um filho normal. Mas, no decorrer do tempo, ele manifestou poderes telecinéticos. E é até interessante que o Tiki, ele quase foi abandonado por ter sido uma criança normal. Mas, ao descobrir esses poderes, ele continuou na família. E como eu disse a princípio, é a Oli que narra a história. Então, é através do olhar dela que a gente vai saber um pouco mais sobre essa família. O que eles fazem, sobre os shows que eles fazem, como funciona o circo. E também os seus segredos. Ela enche essa história com muitos detalhes. A gente vai conhecer a infância dela, a sua adolescência e também a sua fase adulta. Vamos ver todos os problemas que essa família vai enfrentar. Tanto em relação a dinheiro, em relação a conflitos internos, sobre os shows que eles fazem, sobre as picuinhas que os irmãos têm entre eles. Porque, depois que acontece toda essa questão, aí o circo começa a ganhar mais dinheiro, mais destaque novamente. A gente começa a ter a rivalidade entre os irmãos. Porque cada um quer ganhar mais destaque que o outro, quer ganhar mais dinheiro, quer vender mais ingresso. Então, acaba que a família cria outros conflitos. Logo, percebemos que não é uma família muito normal, muito perfeita. Com o decorrer da leitura, você vai percebendo situações bem peculiares que uma família normal não faria. E percebemos também o destaque que o Arturo vai ganhar no decorrer da história, que é o irmão mais velho, né? Porque ele é um personagem, digamos assim, muito manipulador. Ele quer que todo mundo faça as coisas do jeito dele, do jeito que ele quer. E se passar por cima dele, melhor você fugir. Porque ele vira uma fera. Então, a gente conhece todos os membros dessa família, mas o Arturo, ele tem um maior destaque, digamos assim. A palavra geek, gente, ela não tem o mesmo sentido que é usado hoje em dia. A autora tem outro sentido. Na introdução desse livro, ela explica como que a palavra geek foi modificando. E ela fala aqui também o que significa na época dela, que eu vou até ler aqui pra vocês. Um geek de verdade era um artista de circo ou de festival, apresentado como feroz ou psicótico, que arrancava adentadas a cabeça de galinhas vivas. Às vezes, ratos, cobras ou outros animais eram usados. Mas a galinha era a vítima mais comum. Esse é o significado da história inteirinha, porque temos a presença dessas situações aqui no decorrer do livro. Agora, falando um pouquinho sobre o que eu achei desse livro. Gente, eu demorei muito, muito mesmo pra ler esse livro. Pra vocês terem ideia, eu estou desde outubro do ano passado lendo e consegui fazer a conclusão dessa leitura agora, na primeira semana de fevereiro. Sendo sincera, eu não estava gostando nada dessa história. Eu comecei a fazer a leitura dela, achei super interessante, toda a vibe do livro, estava gostando. Só que, de repente, a história caiu e foi ficando um pouco ruim, ao meu ver. Decidi dar um tempo, às vezes não era o momento certo pra fazer essa leitura. E aí, agora, mais ou menos janeiro, fevereiro, eu resolvi pegar esse livro pra ler, porque eu precisava concluir ele, porque eu não gosto de abandonar leituras. E porque eu queria saber qual seria o desfecho dessa história. Até porque, gente, se você olha aqui atrás do livro, se você lê as frases, muitos artistas gostam desse livro. Então, eu queria saber o que tinha de diferente nesse livro que fazia tantas pessoas gostarem. Depois que eu retomei a leitura, o ritmo continuou muito lento. Eu continuei não gostando da história, mas eu fiquei focada e falei, vou concluir essa leitura. E a partir da página 307, eu comecei a gostar do livro. Ou seja, mais ou menos as últimas 100 páginas do livro valeu super a pena. E eu gostei de ter concluído, porque nessas páginas a leitura fluiu. E eu consegui me conectar um pouco, mesmo que seja só no final do livro, com a história. Sobre os personagens, eu não me identifiquei com nenhum. No início, eu comecei a gostar da Olly. Só que, no decorrer da história, a Olly me irritou profundamente, porque ela toma atitudes que eu... Nossa, eu fico super irritada. Ela tem uma relação muito doentia com o irmão dela, que é o Arturo. O Arturo também tem uma relação muito doente com os irmãos e os pais dele. Então, aquilo me irritava muito as atitudes que ela tomava. Ela só pensava nele e aquilo, nossa, me deixava furiosa. E o Arturo, por mais que ele seja manipulador, escroto demais, é um personagem muito interessante de conhecer. Esse é um livro muito profundo, complexo, que vai fazer você pensar sobre normalidade o tempo inteiro. Vai te testar em diversas questões aqui da história. Você vai parar pra pensar, gente, mas afinal, o que é ser normal o tempo inteiro? Quando eu concluí esse livro, apesar de ele não ter funcionado tanto assim comigo, de eu ter gostado só do final do livro, eu fiquei pensando que seria uma ótima adaptação. Eu acho que esse livro aqui, o diretor que pegar pra produzir e souber produzir muito bem, eu acho que vai ser um filme muito interessante e que várias pessoas vão gostar. Porque eu acho que esse livro aqui é um ótimo livro pra se tornar uma adaptação pro cinema. Eu ia dar duas pimentinhas pra esse livro, mas como eu gostei das últimas 100 páginas, eu achei que a leitura foi muito boa, eu resolvi dar três pimentinhas pra esse livro e super recomendo pra quem está buscando leituras mais complexas, profundas. Por mais que eu tenha falado que esse livro não tenha superado as minhas expectativas, que eu não tenha gostado tanto do livro, eu sei que várias pessoas leram esse livro e gostaram, porque quando eu postei foto no Instagram, quando eu coloquei nos meus stories, várias pessoas falaram pra mim que a história fluiu muito bem, que gostaram muito. Então, se você gosta desse tipo de história, que tenha circo, que tenha coisas bizarras e que, principalmente, tenha conflitos familiares, tragédias familiares, eu super recomendo essa história. E sobre essa edição maravilhosa, que parece uma obra de arte, eu vou deixar o link do unboxing desse livro aqui embaixo na descrição, que lá eu mostro todos os detalhes sobre essa edição, então não deixe de conferir aqui embaixo. Lembrando que o link de compra pra esse livro também vai estar aqui embaixo na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, ou se ficaram com vontade de fazer essa leitura, vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela, e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo o que eu estou lendo e assistindo no momento, e eu aviso também vocês quando saem vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.